Em um dos endereços, foram apreendidos mais de 70 mil reais em espécie. De acordo com a investigação do Ministério Público Estadual, o esquema era chefiado pelo empresário Sérgio Carlos Ferreira, dono da empresa Tropical Pneus. Os promotores explicam que a organização criou um esquema para fraudar licitações de manutenção e venda de pneus em órgãos públicos e prefeituras, que eram exclusivas para micro e pequenas empresas. Uma grande empresa que cria pequenas empresas para, nas licitações que são destinadas para as micro e pequenas empresas, vencer essas licitações, porque aí consegue vencer, porque ele tem o melhor dos mundos. Ele tem o poder do grande empresário, que consegue preços mais baratos, e as vantagens do pequeno empresário. Então, uma vez identificado isso, a investigação, passando por suas diversas fases, comprovando, né, e trazendo fortes indícios de que essas pequenas empresas, no mundo real, elas não existem, elas são, na verdade, a grande empresa, a gente tem aí uma estrutura que a gente pode qualificar dessa forma como uma organização criminosa. A investigação apontou que as empresas Tropical Pneus, Pneus Via Nobre, Pneus Perimetral, Pneus Garavelo, Pneus Parque, Serra Pneus, Pneus Barbosa e Pneus Ferreira se tratam, na verdade, da mesma empresa, criadas para permitir fraudes e vantagens indevidas aos seus proprietários. Para, né, distribuir a riqueza, existe uma possibilidade, na lei de licitações, de licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Para que lá nas cidades do interior, aquele pequeno empresário daquele município possa vender os seus bens, prestar um serviço para o município. E a nossa investigação começa quando a gente identifica que uma grande empresa, aparentemente criam pequenas empresas que não são verdadeiramente pequenas empresas para faturar, para alcançar aquela fatia do mercado que deveria ser efetivamente destinada ao micro e ao pequeno empresário. Interceptações telefônicas entre os investigados mostram como o esquema funcionava. Um funcionário do grupo diz, Pneus Ferreira... Essa é aquela que coloca os funcionários, né? A empresa tem que colocar os funcionários para pagar menos imposto, né? Sete pessoas, entre empresários, funcionários e laranjas, tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça. Foram cumpridos ainda 36 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e também em órgãos públicos e empresas que podem ter sido vítimas do esquema. Foram apreendidos documentos na Assembleia Legislativa de Goiás, na Metrobus e na Comurg. O poder público, no momento, nessa primeira fase, ele é, inclusive, a vítima do esquema. O grupo estava sendo investigado desde 2018. Os promotores identificaram que, em 10 anos, foram vencidas licitações em 178 municípios goianos. Prejuízo identificado até agora para os cofres públicos é de 71 milhões de reais, mas pode ser muito maior. 71 milhões é um valor conservador, porque é só os municípios de Goiás. Não estão incluídos o Estado de Goiás, os municípios e Estado do Mato Grosso. Não estão incluídos, eventualmente, órgãos federais. São 71 milhões pagos a municípios do Estado de Goiás.